Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, dia 26 e amanhã, gente, é o meu aniversário. Isso mesmo, tô fazendo aniversário. Só que a gente vai comemorar no dia de hoje, na terça-feira, porque é uma esposa de folga e a gente não tem culto à noite. Então, pra gente não sair correndo, né? Fazer uma coisa assim, é, corrida, a gente vai aproveitar hoje. Agora é quatro e pouco da tarde, a gente tá saindo, nós vamos ali no boliche. Aí, vou mostrar tudo que a gente vai fazer hoje, tá bom? Pra comemorar o meu aniversário, vai eu, o meu esposo, né? E a minha filha, tá bom, gente? Lembrando vocês, já não esquecer, deixar o like aí, tá bom? Compartilha esse vídeo aí, pra que se possa ajudar aqui o canal, tá, gente? É muito importante pra gente. Bora lá, comemorar o meu aniversário comigo? Bom, gente, esse aqui é o look que eu escolhi pra comemorar o meu aniversário, tá? É esse vestidinho aqui, ó, ele é sem manga, tá bom? Mas eu coloquei essa jaquetinha por cima, porque lá fora tá um pouquinho frio, tá? Se esquentar mais tarde, eu vou tirar ela, tá? Essa pata aqui, ó, vocês devem lembrar de outros vídeos, né? Essa pata aqui é da minha filha, peguei emprestado, que ela veio da minha mãe, tá? O meu tá muito belinho, então vou usar esse dela, tá? Se vocês gostaram desse look, comentem aí, tá bom, gente? Mas é essa roupinha que eu vou, né? Eu gosto muito desse vestidinho, né? Soltinho, ó. Muito confortável, tá? Então, esse é o look pra comemoração. Bom, gente, o primeiro lugar que a gente vai é no boliche, boliche Bariloche, aqui no Itaim Paulista, que é próximo da minha casa, né? Então, a gente vai lá, que também fica próximo ao cinema, o Cine Itaim, que a gente também vai assistir um filme ainda hoje, tá? Então, é por isso que a gente vai ali. Eu nunca fui lá, não sei como é que é, não sei como é o atendimento, né? A gente vai lá também pra conhecer, porque se eu fosse no shopping, ficaria muito mais longe uma coisa da outra, né? Lá também serve alimentação, no boliche, mas eu quero muito comer o yakisou, que eu gosto bastante, lá no shopping Itaim, tá bom? Então, por isso que a gente tá indo ali naquele boliche, gente? Mas vamos ver se é bom, qualquer coisa, eu vou contar pra vocês, se foi bom, se foi bacana, tá bom? Vou compartilhar aí com vocês. Bom, gente, já chegamos aqui no boliche, tô esperando meu esposo que foi ali estacionar o carro, mas a princípio já gostei bastante e não tem ninguém, vai ser só a gente e isso a gente gosta mais, porque é aquele lugar muito cheio. vai, 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 é aí. É no mesmo, vai. É difícil. Vai lá, porque eu já tô ganhando. Nenhuma. Nenhuma. Igualzinho você. Vai logo, mãe. Vai lá. Ah lá, mamãe, foi melhor que nós. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?